O ministro da Educação, Camilo Santana, visita a Goiânia nesta terça-feira, quando participa de solidariedade na Assembleia Legislativa, ocasião em que preside cerimônia de formalização da adesão aos programas do governo federal, o Pacto Nacional pela Retomada de Obras de Educação Básica, o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e a Escola em Tempo Integral. O deputado federal, Rubi Zotoni, destaca a visita do ministro. Essa visita do ministro da Educação, Camilo Santana, ao Estado de Goiás é muito importante e fruto de uma ação fundamental do governo Lula que é a retomada das obras federais em cada estado. Aqui em Goiás assina-se então um protocolo, uma pactuação entre o governo federal e o governo do estado para que obras importantes na área da educação, como escolas, creches, ginásio de esportes dentro das escolas, obras que às vezes estão há anos paralisadas, sejam viabilizadas o seu reinício. Eu, pessoalmente, trabalhei muito em Brasília e estou fazendo vistoria nos municípios, nas diversas regiões do estado, para viabilizarmos a retomada dessas obras e a superação dos problemas jurídicos e também dos problemas econômicos. No que diz respeito à liberação de recursos do governo federal, essa pactuação viabilizará imediatamente essa liberação e garantirá a retomada das obras e a entrega delas à comunidade.